A consequência foi a liberdade e, posteriormente, a prescrição do caso, porque houve recurso aos tribunais superiores e o recurso não foi julgado antes do decurso do prazo prescricional. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal formou uma nova maioria para reestabelecer a prisão a partir da condenação em segunda instância. Desde então, por três vezes, reiterou esse posicionamento e, mais recentemente, modificou por uma apertada maioria de seis a cinco que seria necessário aguardar o trânsito em julgado. Respeitamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição fundamental para o Estado de Direito, para a proteção da Constituição, para a nossa democracia. Mas o julgamento apertado, revendo um precedente no qual havia uma outra maioria, sinaliza, na minha opinião, e com todo o respeito ao Supremo Tribunal Federal, que a questão não está de todo sedimentada naquela corte. Cinco ministros, pelo menos, entendem que a execução em segunda instância já é uma possibilidade atual. E o ministro que votou na maioria, o ministro Dias Toffoli, ele mesmo, no seu voto, sinalizou que entendia que era uma questão que deveria ser decidida pelo Congresso, que é o melhor lugar, é a casa do povo. O Parlamento é o órgão mais representativo dentro de uma democracia. Desde então, eu tenho assistido aqui dentro do Parlamento essas proposições de alteração para restabelecer a execução em segunda instância por proposta de emenda constitucional e por projeto de lei. Eu, francamente, penso que dois caminhos são válidos. Os dois caminhos são possíveis. E me parece que, nessa maioria apertada e com o voto do ministro Dias Toffoli, essa é a sinalização, igualmente, do Supremo Tribunal Federal, tanto da possibilidade via PEC como da possibilidade via projeto de lei. Em outra perspectiva, eu não vejo as duas iniciativas como mutuamente excludentes. Não existe nenhum problema em votar a PEC e votar concomitantemente o projeto de lei. Do ponto de vista da Justiça e da Segurança Pública, eu vejo a questão com uma certa urgência. Desde a revisão do precedente, diversos condenados em segunda instância, e eu não me refiro aqui exclusivamente à corrupção, mas pessoas condenadas por crimes graves, inclusive de homicídios. Trouxe alguns casos e posso até falar depois nas perguntas, mas destacar um aqui em particular. um condenado em segunda instância por assassinato de policial federal na cidade de Cascavel, dias depois do precedente, foi colocado em liberdade. Um traficante perigoso do Rio de Janeiro, líder de facção criminosa, foi colocado em liberdade, dias depois, por conta do novo precedente. Sem falar, tem vários casos que poderiam ser ilustrados, mas sem falar nos casos também envolvendo crime de corrupção, o que gera, assim, além da situação de injustiça, uma sensação de impunidade, uma sensação de abandono, uma sensação de insegurança. Como início da Justiça e Segurança Pública, nós temos assistido, desde o início do ano, uma redução significativa da prática, ou melhor, do número de crimes no país inteiro. Homicídios caíram 22% em relação ao mesmo período do ano passado. Roubos à instituição financeira caíram 40%. Isso, a meu ver, é um produto de uma ação mais efetiva dos governos estaduais, mas também do governo federal. E nós não podemos perder esse ciclo virtuoso de redução de crimes. Na minha avaliação, seria muito importante para que nós persistíssemos nessa queda, uma aplicação mais efetiva da lei penal, o que exige redução da impunidade, o que exige um processo que funcione e não que dure duas, três décadas ou acabe em prescrição. Aí, acho que é um momento relevante no qual o Congresso, e aqui, respeitosamente, quem sou eu para dar sugestões ou recomendações, mas para o Congresso mandar uma mensagem à população no sentido de que nós precisamos, sim, enfrentar o problema da impunidade e da criminalidade, e não haveria melhor mensagem do que o restabelecimento da prisão após a condenação em segunda instância. Claro que a decisão, se é por PEC, se é por PL, se é por ambos, cabe ao Congresso. Eu particularmente penso, como disse anteriormente, que os dois não são auto-excludentes. E se tem uma maioria dentro do Congresso para aprovar essa medida, não vejo lá muito sentido para a postergação. na perspectiva da Justiça e Segurança Pública, quanto antes, melhor, porque se remedia um problema que gera impunidade, injustiça, e acaba incentivando a reiteração criminosa. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pela Letiura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, a MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.